O livro do Gênesis capítulo 31 Quero ler dois textos esta noite O livro do Gênesis capítulo 31 a partir do verso 11 E depois iremos ler todos Gênesis 35 O livro do Gênesis capítulo 31 a partir do verso 11 E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó E eu respondi, eis-me aqui E ele continuou, levanta-te agora os olhos E veja que todos os machos que cobrem o rebanho São listrados, salpicados e malhados Porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você Eu sou Deus de Betel Diga bem forte, eu sou Deus de Betel Diga mais forte, eu sou Deus de Betel Onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto Levanta-se agora, saia dessa terra E volte para a terra de seus pais Capítulo 35, por gentileza A partir do verso 1 Deus disse a Jacó Levanta-te, sobe a Betel E habita ali, e faze ali um altar Ao Deus que te apareceu Quando fugiste da face do teu irmão Exaú Então Jacó disse a sua família E a todos que estavam com ele Joguem fora os deuses estranhos Que há no meio de vocês Por infique-se Troquem de roupa E vamos se preparar Para ir a Betel Antes de tomar o seu assento Se nós fôssemos colocar um tema essa noite Não faço por costume Mas o tema é esse Eu sou Deus de Betel Eu sou o teu Deus Vou repetir Eu sou o Deus de Betel Eu sou o teu Deus Pode tomar o seu respectivo assento Quando nós olhamos para a vida dos patriarcas Nós poderíamos aqui pontuar Centenas de lições Que Abraão nos trouxera Isaac Jacó Até mesmo José Percebemos na galeria da fé Em Hebreus Capítulo de número 11 Que uma primeira lição Que eles poderiam nos trazer Era sobre a fé E a Bíblia diz que a fé É o firme fundamento das coisas Que não se veem Mas que se esperam Então pontuar a fé essa noite Seria razoável nessa reunião Mas eu gostaria de destacar Dois desafios Que os patriarcas tiveram que enfrentar E que todos nós também Temos que enfrentar Se a fé é o firme fundamento Das coisas que não se veem Mas se esperam O primeiro desafio Que os patriarcas tiveram que enfrentar Foi aprender a lidar com o tempo E só pode existir uma fé autêntica Dentro de nós Se nós aprendermos a lidar com o tempo O Abraão esperou 25 anos Para alcançar a promessa Teve que lidar com o tempo O Jacó teve que esperar 14 anos Para que pudesse ter a sua esposa Para que pudesse ter a sua esposa Teve que lidar com o tempo Jacó teve que esperar 14 anos Enquanto isso José esperou 20 anos Para poder aprender a lidar com o tempo Ele teve que lidar além de 20 anos Lidar com seus irmãos E perdurou 20 anos o tempo Para que ele pudesse Voltar a se relacionar com aqueles Que fizeram mal contra ele O que eu quero lhe dizer É que Abraão esperou 25 anos Jacó esperou 14 anos José esperou 20 anos Aqueles que foram chamados por Deus Tem que aprender a lidar com o desafio do tempo Mas dentro deste tempo Deus tem um propósito E se você não aprendeu a lidar com o tempo Você não está preparado a chegar a este propósito Se você não aprendeu a lidar com o tempo Você não vai aprender de maneira alguma A lidar com o propósito E com aquilo que Deus ainda tem a fazer em nossas vidas Porque Deus fez Abraão esperar 25 anos Antes de destacar isso Quero lembrar algo Deus dissera para Abraão Antes dele aprender a lidar com o tempo Sai da terra Da parentela Da casa dos pais E vai para a terra que eu vou lhe mostrar Não sei se você percebeu Mas há uma estranheza no texto Ninguém sai primeiro da terra Primeiro você sai da casa do pai Depois da parentela E por fim você sai da terra Mas Deus não trabalha com lógica Deus trabalha em meio às improbabilidades Então Deus não pede primeiro para você sair da casa Nem da parentela A primeira coisa que Deus faz é Abraão sair da terra E por que da terra? Porque a terra de Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita Perdeu a identidade Sofreu uma miscigenação E Josué capítulo 24 Do 1 ao 4 explica Ur dos Caldeus era uma terra idólatra Quando Deus quer te chamar Para ter uma caminhada autêntica de fé E vivenciar os propósitos dele Em nossas vidas A primeira coisa que Deus faz É nos tirar do ambiente que incomoda a Deus Primeiro ponto É necessário sair do ambiente que incomoda a Deus O que incomodava a Deus? A terra Se prepare Então Deus te tira desse ambiente Para você vivenciar uma caminhada nova de fé com Ele Mas 25 anos se passam Para Ele alcançar a promessa de ter um filho O que Deus queria em Abraão É que Ele aprendesse a lidar com o tempo E 25 anos Quando Abraão recebeu a promessa Ele tinha 75 Se com 80 Ele tem Isaac Ele iria dizer Foi eu Se com 85 Ele tem Isaac Ele iria dizer Foi eu Se com 95 Ele tem Isaac Provavelmente Ele poderia dizer Foi eu Mas Paulo escreve aos romanos E diz Deus esperou Abraão estar amortecido com 100 anos E porquê? Porque com 99 a 100 anos Não dá para bater no peito e dizer Foi eu Com 100 anos É necessário olhar para dentro de si e dizer Eu não posso Aí que entra Deus E quando você não pode Aí Ele pode Quando você não consegue É aí que Ele consegue Enquanto você disser Sou eu Você não vive o propósito Mas quando tu entender Que não é você Ele entra na tua história O que Deus está nos dizendo Estou esperando esgotar As possibilidades humanas Para entrar na tua história Para que você saiba Que a glória Continua sendo dele Se Deus está ensinando Abraão Que ele espera esgotar As possibilidades humanas Porque Jacó espera 14 anos Deus não está querendo Que esgote as possibilidades humanas De Jacó 14 anos É porque Deus Quer lidar com o caráter De Jacó De Jacó 14 anos Deus está lapidando O caráter De Jacó Este tempo Que você está esperando Pode ser Deus esperando Esgotar as possibilidades humanas Mas também pode ser Que Deus Está lapidando O teu caráter Para poder entregar Em nossas mãos Aquilo que Ele tem Para realizar Em nossas vidas Deus está tratando O caráter De pessoas Aqui essa noite Neste período De tempo E quando Deus Lapidar E estiver pronto Se prepare É aí que eu te chamo Para vivenciar Grandes coisas Com Abraão Ele esperou esgotar As possibilidades humanas Com Jacó Ele está lidando Com o caráter De Jacó Lapidando E com José José tem um caráter Elibado Porque ele espera 20 anos A ação do tempo Nada tem a ver Com José Mas é Deus Tratando Com os seus irmãos Que estavam A sua volta Deus pode estar Usando este tempo Para tratar Pessoas A sua casa Deus pode estar Usando este tempo Para tratar Pessoas Neste púlpito Deus pode estar Usando este tempo Para tratar Pessoas Em sua volta Mas fique em paz Esta noite Se você aprendeu A estar Dentro da direção E do propósito De Deus Este tempo Não é para te matar É dentro Deste tempo Que Deus Estará Te preparando Para grandes coisas Primeiro ponto Que nós aprendemos Na vida Dos patriarcas E que todos Nós Que temos Um ministério Uma chamada Precisamos lidar Com o tempo Segunda coisa Segundo desafio Que os patriarcas Tiveram que enfrentar Mudanças Ninguém está pronto Para mudar Mudar incomoda Tanto mudar Tanto mudar Tanto mudar geograficamente E nem introspectivamente E nem introspectivamente Mas não dá Para ser obreiro Não dá Para ter Um ministério Sentar no banco Da igreja E dizer Eu sou assim E não mudo Se você disser Eu sou assim E não mudo Você não entendeu Você não entendeu O que é evangelho Evangelho Traz mudanças Porque Deus Não nos aceita Como nós somos Vou repetir Deus não nos aceita Como nós somos Deus te aceita Como você está Não como você é Porque se Deus te aceitasse Como você é A cruz era em vão Mas Ele te aceita Como você está Mas quando você vem Se prepare para as mudanças Que Deus tem em nossa vida Então eu tenho que aprender A lidar com mudanças Sim Todos nós devemos Estar pronto Para mudanças E eu provo Aquilo que vem dos homens Necessita ser mudado Mas aquilo que vem de Deus Não necessita passar por mudanças Aquilo que vem dos homens Necessita ser mudado Mas aquilo que vem de Deus Ninguém muda Qual é o nome do menino? Abrão Quem colocou o nome? Terá Foi os homens? Foi o homem Então tem que passar por mudanças A partir de agora é Abrão Qual é o nome do menino? É Jacó Quem colocou? Isaac Tem que passar por mudanças A partir de agora é Israel Qual é o nome do menino? Isaac Não toque Não mude Não altere Por que? Foi Deus que deu O que vem dos homens O que vem dos homens Precisa ser mudado Mas o que vem de Deus Não necessita passar por mudanças Assembleia de Deus Está há 111 anos Dependendo da palavra E do Espírito Santo Então não queira mudar O que veio de Deus Não precisa inventar Não precisa modificar Não precisa modificar Homens Não precisam mudar O que vem de Deus Porque o que vem de Deus Continua sendo eterno Para as nossas vidas E se nós inventarmos Algumas coisas novas Possa ser que nós Iremos trazer os jovens de volta A motivação do seu entretenimento Pode ser até boa Mas Deus não trabalha com motivações Deus trabalha com princípios Vou repetir Deus não trabalha com boas motivações Deus trabalha com princípios Não há nada que você invente Para trazer jovens de volta Terá êxito Porque se essa palavra não os trouxer Nada mais poderá trazer Dois desafios nós aprendemos já essa noite Aprender a lidar com o tempo E aprender a lidar com mudanças E com base nisso Eu tenho algo a lhes dizer Essa geração ela gera muito Mas se você gera muito Pode ser que você gera sem propósitos Quem gera sem propósitos Gera segundo a carne Mas quem gera no tempo de Deus Gera segundo Deus Tem muita gente fazendo Porque não aprendeu a lidar com o tempo Que é fazer muito Mas sem propósitos E o que é gerado segundo propósitos Para Deus não serve Porque não é gerado segundo Deus Penina gera muito Gera dez Deus não pediu nenhum Por que? Gerou sem propósitos O que é gerado sem propósitos É gerado segundo a carne O que é gerado segundo a carne Não é gerado segundo Deus Então Penina Ela gera toda hora Gera dez E Ana No culto em Siló Espera para gerar no tempo de Deus Aqui ninguém está competindo Para ver quem faz ou gera muito O que vale no reino É se gera segundo Deus E para gerar segundo Deus Tem que gerar segundo o tempo de Deus Penina gera dez Deus não pediu nenhum Mas Ana gera no culto em Siló Com os lábios trepidando No tempo de Deus E Deus pede Me dá Samuel Por que Deus não pede o Ismael? Porque Ismael é gerado sem propósitos Abraão imediatista Gera segundo a carne O que é gerado segundo a carne Não é gerado segundo Deus Me dá Ismael? Claro que não Ismael para Deus não serve Deus só pede aquilo que Ele dá Então me dá o seu coração? Claro que não Me dá o seu tesouro Porque onde está o seu tesouro Está o seu coração Então me dá o Isaac Tu pode fazer muito Mas precisa compreender Se está fazendo no tempo de Deus Deus está nos chamando Para aprender a gerar segundo Ele E quem gera segundo Deus Gera no tempo de Deus Gênesis Continua a história E agora nós temos Isaac Já em uma fase adulta E o Isaac casado com Rebeca E o texto nos informa Rebeca era estéreo E aqui fica um ponto para a gente pensar Todas as vezes que Deus quis mudar O curso da história De um ventre estéreo Ele fez nascer um menino Vou repetir Todas as vezes que Deus quis mudar O curso da história De um ventre estéreo Ele fez nascer um menino Quando ele precisava de uma grande nação Do ventre estéreo de Sara Esposa de Abraão Ele fez nascer Isaac Quando ele precisava dar segmento Ao desdobramento da nação Do ventre estéreo de Rebeca Esposa de Isaac Ele fez nascer Jacó Quando ele precisava de um avivamento Em Israel Do ventre estéreo de Ana Esposa de Eucana Ele fez nascer Samuel Quando ele precisava de um libertador Na tribo de Dan Esposa de Manoá Estério Ele fez nascer Sansão Quando ele precisava de uma voz Para aclamar no deserto Do ventre estéreo de Isabel Esposa de Zacarias Ele fez nascer João Batista Mas quando ele precisava salvar a humanidade Não foi de um mistério Eis que uma virgem Conceberá e dará luz a um filho E o seu nome será chamado Emmanuel Tu não foi gerado segundo a lógica Tu foi gerado segundo as improbabilidades Um milhão de espermatozoides Saíram até o óvulo de nossa mãe 999 mil morreram no meio do caminho Não se ache esperto Porque chegou primeiro Porque os primeiros morreram Combatendo as enzimas do óvulo No meio de um milhão Você passou E está aqui com a mão para cima Dando glória Pensando que tu é um acaso A tua chamada não é lógica É em meio às improbabilidades Rebeca era estéreo Mas diz o texto Que o Isaac orava E o mesmo texto que diz que Isaac orava É o mesmo texto que diz que Deus ouviu Isaac Eu ouvi um aleluia Enquanto em redes sociais Teólogos formados por redes digitais Estão questionando se a nossa oração muda Deus Ou se nossa oração faz Deus voltar atrás Te apresento um Deus Essa reunião, essa noite Que enquanto tu está preocupado Se tua oração muda Ele Ou se faz Ele voltar atrás O Deus que eu te apresento É que antes de criar o universo Até a oração que você ainda não fez Ele já ouviu Glória a Deus Antes de criar o universo Ele já sabia que tu estaria aqui essa noite Glorificando o nome dEle Por isso que Ele não te chama com base no seu passado Ou no seu presente Ele nos chama com base na pré-ciência Naquilo que Ele sabe sobre nós E nem você sabe Deus ouviu Isaac Mas será que dá para a gente cantar essa noite Que Deus não rejeita a oração? Provérbios 28, 19 Aqueles que se desviam da lei Até suas orações são abomináveis Isaías capítulo de número 1 Versos 15 As suas orações eu não ouço Porque as mãos deste povo Estão marcadas e manchadas por sangue Quando nós lemos o texto de Jeremias capítulo 7 Versos 16 Não adianta orar Jeremias por este povo E nem se lamentar Porque eu não ouvirei Vai para nós obreiros agora 1 Pedro capítulo 3 Versículo de número 7 Aos maridos Vou parafrasear Que não tratam bem as esposas em casa Que no culto da glória a Deus Mas em casa xinga a esposa Que no culto da glória a Deus Mas em casa fala palavrão Pedro diz As suas orações Grifo meu agora Do lado de dentro Serão interrompidas Pela sua conduta e seu viver do lado de fora Mas quero te adiantar algo esta noite Deus não rejeita Um coração contrito E quebrantado Deus ouvirá Nossas orações Aquela que é estéreo Agora ela vai gerar Detalhe O Isaac ora Para ter um filho Deus deu dois Mas Deus não deu somente dois indivíduos Deus deu duas nações Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além Daquilo que estamos pedindo ou pensando Isaac pediu um filho Deus deu duas nações A tua oração pode fazer gerar Proporções muito maiores Do que suas próprias expectativas Só que quando os meninos começam a crescer O Isaac ele gosta mais do Exaú Do que de Jacó E Rebeca Tem afinidade mais afetiva com Jacó Do que com Exaú Por que o Isaac gosta mais do Exaú? Exaú é da caça Agrada o coração do Pai Jacó É mais caseiro Agrada o coração da mãe Mas eu não estou pregando para pessoas Que estão agradando o A ou o B Eu quero saber quem agrada é Deus Aleluia Tu vai dar agora Primeiro tópico da mensagem Essa noite As preferências dos homens Nem sempre São as escolhas de Deus Muita gente para pouco glória a Deus Mas eu sou motivado a isso Mas vou dizer outra vez As preferências dos homens Nem sempre São as escolhas de Deus Existe na história um curso natural Mas também existe na história um Deus que trabalha no caminho inverso Existem muitos que estão no caminho natural Mas alguns que estão aqui em cima conosco Entraram no caminho improvável de Deus Para muitos era Exaú Mas Deus mudou o curso E Romanos capítulo 9 E o que o Paulo diz Abra um parênteses Não é uma dupla predestinação E nem uma eleição incondicional Com pré-ciência Com base na fé prevista por Deus de antemão Não estamos falando de dois indivíduos em Romanos 9 Estamos falando de duas nações E diz o texto Deus escolheu Jacó E aborreceu Exaú Para os homens É Exaú Para Deus É Jacó Para os homens Quem sabe nem era você Mas para Deus Te colocou de pé aqui essa noite Para os homens A cadeira não era sua Mas para Deus Pela pré-ciência Ele já te viu Quando você nem imaginava Está melhorando Quem foi gerado Pelo curso natural É normal ficar assim mesmo Mas quem foi gerado Na improbabilidade Eu sei porque Tu está dando glória Existia uma mulher Chamada Tamar O Judá Buscou essa mulher Da terra dos cananeus E deu de esposa A um dos seus filhos Er E o texto descreve que Er Não tinha relações com ela Não sabemos porquê Segundo o Talmud Ele não tinha relações com Tamar Para que ela não tivesse filhos Envelhecesse E se tornasse uma mulher Perdoa-me o pejorativo Uma mulher feia Diz o Talmud Não a Bíblia Deus o matou E porquê Deus o matou? Porque da semente De Gênesis 3.15 O seu curso Tem que passar pelo ventre de Tamar Mas quando você impede O plano de Cristo Pode ter certeza Ele te tira do caminho Não entendeu? Eu vou repetir Se está boicotando o ministério E querendo impedir o que Deus tem Deus tira você E põe outro Eu preciso ser mais claro Deus matou Er Então Judá Segundo uma lei do Liberato Que talvez deveria ter um outro nome Porque antes da lei A lei do Liberato Vem na lei Em Levítico Mas já existia O conceito Dessa lei Dentro do código De Amuraba Em Babilônia Então o que Judá fez? Pegou Tamar E deu para o seu outro filho Mais velho Quem era? Onã E o texto diz Que Onã Tinha relações com Tamar Mas o Sêmen Ele jogava fora Eu conheço Obreiros assim como Onã E eu vou dizer Porque eu não prego por agenda Onã é daqueles Que ele não quer dar continuidade Naquilo que era Começou Então o que ele faz? Vou boicotar Não vou dar continuidade Cruza o braço Também não vou fazer E está torcendo para dar errado Está sentado Torcendo para o pregador Não ser usado Está sentado Torcendo para Deus Usar irmã Está sentado Torcendo para dar errado No ministério do irmão A obra de Deus Continua com você Torcendo contra ou não Estou pregando Porque o dono da obra Está em nosso meio Essa noite Pode torcer Fazer figuinha Para dar errado Quando Deus quer fazer Ele usa Ele faz Para a glória Dele Deus vai tirar Aqueles que tem a síndrome Jornando o nosso meio Deus o matou E agora Judá está preocupado Perdeu dois filhos Tem o caçula Não vou dar Tamar Para ele não Desprezou Tamar E Tamar foi embora Teve duas camas Dois endereços Duas certidões De casamento É fácil pregar Em cima de Tamar Difícil é conhecer A história De Tamar Tamar sabe Que do ventre dela Tem que passar Uma semente Porque quando Deus Olhou para Abraão Ele viu uma nação E dessa nação O Messias O que Ele vê é muito maior Do que você imagina Não é só uma semente Que vai passar por Tamar Mas é o desdobramento Mas é o desdobramento de uma nação E dessa nação Virão Messias Para salvar eu e você Então é fácil Pregar em cima E contra Tamar Difícil É se atrelar Com o propósito De Deus O que ela faz Se veste de prostituta Cultual E fica em uma esquina Quem está passando Velho Judá Tu conhece a história Não preciso me desgastar Judá Avista Tamar Cobiça Tamar E quer se deitar Com Tamar Então ela diz Tem que pagar Parafraseando Só tem o lenço Cajado E selo Então me dá Ele entregou na mão dela Se relacionou com Tamar Oito meses se passa Tamar está gestante Grávida Alguém diz Judá Tua Nora Cometeu adultério Judá diz Então temos que matá-la Tem muitos assim irmãos Já começaram a acender a fogueira Para quem mata cheio Manda chamar Tamar Quando ela vem A fogueira está acesa Só que Tamar Não pode morrer E por que Ela não pode morrer Porque ela tem Algo em mãos Conhece tu isso aqui Meu Deus Tu vai dar agora Sabe o que Judá Lembrou Quando o seu pai Recebeu a visita Dos filhos E Judá Trouxe A roupa Ensanguentada De um animal E apresentou As vestes Para o seu pai Conhece tu isso aqui Jacó disse É do meu filho José Quando a mulher Disse Conhece tu isso aqui Passou um filme Na mente dele E ele disse Eu não valia nada Só porque hoje Deus me deu um pouquinho Eu já estou querendo Queimar todo mundo Alguns pegou aqui Chegou no ministério Queimado Não tinha nada Deus deu um pouquinho Agora quer queimar Todo mundo Aí ele se lembrou Quem ele era E quem ele se tornou Ele disse Essa mulher é mais justa Do que eu Mas é sobre isso Que eu quero falar Agora ele está gestante Vai dar a luz Do lado de fora As parteiras Do lado de dentro Tem dois meninos Zerá e Pérez Não tinha ultrassom Mas tem algumas irmãs Do ciclo de oração Que quando vê A barriga da irmã gestante Já sabe Se é homem Mulher Se é pontuda Ou mais redonda Eu não entendo Naquele tempo As parteiras tinham O mesmo discernimento Natural Disseram Aí tem dois E elas Têm nas mãos Uma fita É o primogênito Quando Tamar Dá a luz Ao invés de sair O menino Por completo E a primeira parte Do membro A cabeça Saiu uma mão E a parteira Colocou a fita E a mão Voltou Ninguém nasce Primeiro com a mão Primeiro nasce a cabeça Por quê? Posso pensar Alguém pode me corrigir Depois Bereshit Encabeçando É uma nova criação O cabeça De toda criação Ele é eterno Mas o cabeça De toda criação É que traz nova Todas as coisas É Cristo Quando uma criança Nasce Tem coisas que Deus Estabelece E não muda o homem Vou repetir Tem coisas que Deus Estabelece E não muda o homem O que Deus Estabeleceu? Quando uma criança Nascer Sai primeiro a cabeça Por quê? Uma nova vida Uma nova etapa Nova todas as coisas Então Quem está na posição Daquilo que Deus Estabelece Primeiro sai com a cabeça Só que quem está Fora da posição Sai com a mão Só que quem está Do lado de fora Só valoriza Quem avança Mas não valoriza Quem está do lado De dentro Aguardando na posição Não vim para fazer Barulho Vim para fazer Você pensar Vou repetir Quando Deus Estabelece É melhor Ficar na posição Tem muita gente Avançando Fora dela Só que quem está Do lado de fora Só valoriza Quem avança Mas não valoriza Quem está na posição Do lado de dentro Canta bem Põe a fita Prega bem Põe a fita Tem muitos seguidores Traz para pregar Não vale nada Mas traz para cantar Tem fita Mas está fora da posição Estou pregando Estou pregando Estou pregando para aqueles Que estão do lado De dentro Aguardando no tempo De Deus Na posição Por favor Alguém Pegue isso aqui Esta noite Estou pregando Para aqueles Que estão do lado De dentro Na posição Está sem fita Está sem fita Mas está na posição Não está aparecendo Mas está na posição Melhor estar na posição Do que avançar Fora dela Deus está falando Com alguém aqui Que está do lado De dentro Questionando Deus faz tempo Senhor Estou do lado De dentro Na posição Mas só vejo Aqueles imediatistas Com fita Fica tranquilo O que Deus vai fazer? Calma Quem avança Fora da posição Mas tem a fita Uma hora tem que voltar E Deus vai fazer o que? Não precisa cutucar ninguém Nem falar para dois ou três Eu não vou nem pregar O que Deus vai fazer Só vou fazer o gesto Deus está fazendo Isso aqui É profético Só dá glória Quem está do lado De dentro Na posição Quem está com a fita E avançou Fora dela Está me olhando Meio estranho Assim Não levanta a mão Não dá glória Está quietinho Eu sei que tu está Apavorado essa noite Estou pregando Para aqueles Que estão do lado De dentro Na posição Que Deus colocou Pregador E por que tu está Pregando isso Sem medo? Porque aquele A quem eu sirvo Garante a palavra Segundo Porque aprendi Também A ficar do lado De dentro Na posição E passe o que passar Deixa eles com as fitas Uma hora Deus faz assim Não precisei Bajular ninguém Para chegar onde estou Não precisei Puxar tapete De ninguém Para chegar onde estou Tem segredo? Tem Do lado Do lado De dentro Na posição Chorando Nos pés Dele Mas a qualquer Momento Ele muda O ambiente Do lado De dentro Parece que estão Ficando mais animados Lembre Lembre dessa palavra Essa noite Vem um pregador Aqui Não precisa Lembrar meu nome Mas veio Alguém aqui Que deixou Deus usar A boca dele Para dizer Deus vai Movimentar O ambiente Do lado De dentro Eu vou repetir Deus Vai Movimentar O ambiente Do lado De dentro Pregador Saiu da mensagem Claro que não Aos olhos Dos homens Era zerar A preferência Dos homens Zerar Quem tem a fita Zerar Mas a escolha De Deus É Pérez Quem vai carregar A semente Do Messias Não é zerar Deus Escolheu Pérez A preferência Dos homens Está caminhando Com a fita Mas a escolha De Deus A quem ele chama E coloca De pé Depois que Isaac Cresceu Seus filhos Cresceram Agora Agora é hora De se mudar Veio a fome Na terra Que ele estava E como veio a fome Na terra Que ele estava O seu pai Um dia Em meio a fome Foi para o Egito Fora da direção Em suas bagagens Trouxe um presente Do Egito Chamado Agar O que contamina O homem Não é o que entra Mas é o lugar Onde você anda O que contamina O homem Não é o que entra Mas é o lugar Onde você anda Os discípulos Comendo Sem lavar as mãos Os fariseus Sempre estão Para censurar Isso não pode Jesus disse O que contamina Não é o que entra É o que sai Porque o que entra Desce pela boca Vai pelo esôfago Desce para o estômago Só que como contamina Em um dia desses Vai para a fossa Mas aonde nós andamos Para no coração E a boca fala Que o coração está cheio Tem mais uma Só por causa Do glória a Deus E do coração Procede as saídas Da vida Então Isaac Não fez como Seu pai Aprendeu a caminhar Debaixo Da rota Da direção De Deus E Deus disse Não desça para o Egito E vai para Gerar Terra do Silisteus Isaac chega em Gerar Só que o texto Descreve Que quando Isaac Chega em Gerar Ele começa a semear Isaac está semeando Em um lugar Onde os habitantes De Gerar Nunca semearam O que eu tenho a ver Com isso tudo Já reparou Que tem gente Que tem gente Que nunca semeia Não quer fazer Critica quem faz Só que quando você semeia Incomoda Até o momento Por quê Porque eu sou Deus De seus pais Tem gente que nunca semeou Nunca plantou Nunca regou Nunca deu glória a Deus Quando Deus dá crescimento Mas foi só o poço Mas foi só o poço Que nunca se preocuparam Dar água Querem beber Foi só a árvore plantada Ser regada E crescer Querem sombra Que é sombra Para o teu ministério Bacana Plante árvores Ouviu um glória ali Que é sombra Para o teu ministério Plante árvores Não dá para beber água De poço Que tu nunca cavou Não dá para usufruir Da sombra De árvore Que você nunca semeou Mas Deus chamou Alguns aqui Para plantar E outros Para regar Porque não queira também Você plantar E regar sozinho Porque no reino Não tem carreira solo Não, mas eu sou itinerante Eu saio por aí Não tem carreira solo Um planta O outro rega E não precisa De motivações Seja coach Seja teologia liberal Seja o que for Quem dá o crescimento É Deus Ah, vou repetir Quem dá o crescimento É Deus O meu papel É semear Do meu irmão É regar E Deus Dá crescimento Na sua obra Está pronto Para crescer Eu vou dizer Algo E sirva para a sua vida Você que pede Tu pede Unção Unção Atrai Tu quer conhecimento Conhecimento Separa Pregador Mas o Espírito Santo Não é unidade Sim Quem separa São aqueles Que nunca entenderam O que é unidade Unção Traz pessoas Seguidores Prega com unção Tenham unção Até quando inventavam Aquela heresia De receba-me unção Transferência de unção Pegando o texto Isoladamente De porção dobrada Inventaram tanta heresia Em nossas igrejas Em nossos púlpitos Que está demorando anos Para desconstruir Essa heresia Que construíram Assembleia de Deus Nunca teve transferência De unção Sai com essa heresia Para lá Mas quando alguém Percebe Que o companheiro Tem unção Se aproxima Tem azeite Se aproximam Mas se andar Com quem tem azeite Acendesse lamparina Não tinha cinco louca Também não sei Se você pegou E por que o conhecimento Separa Porque conhecimento Coloca a seita No lugar dela Coloca o pecador No lugar dele Na mesa Pregador Pregador Não estou entendendo Eu cresci Ouvindo Você é José Deus vai te exaltar Teus irmãos Vão ficar lá embaixo E vão te ver E vão ver a exaltação Que era honra E a gente pulava Falava em línguas Cutucava o irmão Levanta Dá glória Se não der Vou embora Essas coisas A gente fazia A gente fazia Tudo isso Aí estudando A Bíblia Eu percebi O nosso lugar Na mesa Você é José? Quem era o filho Predileto do pai? Você Quem teve as vestes Repartidas? Você Quem foi vendido Pelos seus irmãos? Foi você Quem foi caluniado E foi para o Egito? Foi você Quem foi preso Injustamente? Fomos nós Mas José Sentou a mesa E trouxe Todos aqueles Que fizeram mal Contra ele E ainda Os perdoou E os serviu O conhecimento Nos coloca Na mesa certa Qual é o meu lugar Nessa história? Não, nós não somos José 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 é aquele Que andou em Nazaré E foi vendido Que teve na cruz As vestes repartidas No caminho das dores Que foi caluniado E preso Injustamente Ele é José E nós Os irmãos de José Ou não éramos nós Que tínhamos inveja? Ou não éramos nós Que mentíamos? Ou não éramos nós Que antigamente Estávamos na prostituição? Mas o nosso José Nos perdoou Nos colocou Essa noite Na mesa dele E está nos servindo Para a glória Do nome do Pai A unção Atrai O conhecimento Coloca pessoas Em seus devidos lugares Mas nem todo mundo Está pronto A ouvir A verdade Em cima disso Eu tenho algo a dizer Enquanto o Isaac Que semeava Ele crescia Só há crescimento Se houver Alguém semeando Só há crescimento Se cavar Com profundidade Ministérios superficiais Vão permanecer Superficiais Mas aqueles Que aprenderam A semear Em terra estranha E ter profundidade No seu relacionamento Com Ele Se prepare Para o tempo De crescimento De Deus Para nossas vidas Foi-me dado o tempo Até oito e quarenta Vocês aguentam Diga amém Amém Enquanto Isaac Morava em Gerar Ninguém Mandou ele embora Porque tem pessoas Que até querem Que você cresça Não mais do que eles Vou repetir Tem pessoas Que até querem Que você cresça Mas não mais do que eles O texto diz Que quando Isaac Cresceu Deus foi com ele Deus prosperou Deus abençoou Não, não é porque Você é bom É porque Deus faz Só que quando Ele cresceu O texto nos relata E atesta Isso incomodou Os filhos teus O nosso crescimento Incomoda alguém Pergunte para faraó Quando os hebreus Cresciam Ele aumentava O julgo Enquanto os hebreus Cresciam Ele pensava Se eu aumentar O julgo Eles vão parar De crescer O que faraó E satanás Precisa saber Essa noite E os filisteus Precisam saber Essa noite Que quanto mais Invejam Que quanto mais Aumentam a carga Quanto mais Fazem pressão Mais Deus Está dando O crescimento Eu lembro Que quando eu comecei A pregar Minhas primeiras Mensagens Tremia E aí tem sempre Aqueles obreiros Que acham Ser melhores Do que você Que quando você Chega Eles fazem Aquela cara Assim Estranha Não abre a boca Para dar um glória A Deus Nem no louvor Nem na hora Da mensagem Olhem para a cara Deles E eles jogam Uma pressão Para cima De você Para Deus Realmente Não te usar Quando tu está Pregando Tu olha Para eles Tu fica mais Apavorado Ainda Porque você É menino Sabe o que Deus faz? Quando Deus Começa A te dar Crescimento E te usar E ninguém Vai impedir Quando você Olha para eles Eles estão Colocando Aquela pressão Quanto mais Pressão Mais Deus Te enche Quanto mais Pressão Mais Deus Te usa Quanto mais Pressão Mais Deus Dá Crescimento Para tua vida Pode ver Que depois Dessa fala Vão começar A glória A Deus Mesmo Disfarçando Ouviu um Glória Ali Deus está Falando Com o povo Deus está Falando Com o seu Povo Na mesa De Jesus Só tem Lugar Para a Graça E quando Nós entendemos O que é a Graça Não tem Ninguém Bom Aqui Mas essa Síndrome Também aconteceu Com os discípulos De Jesus Na mesa Com Jesus Estavam discutindo Quem era o maior E o que Jesus fez O que os escravos Faziam no século I Tirava o vestido Pegava a toalha E uma bacia E lavava os pés O nosso Deus Que se fez carne E não deixou De ser Deus Que iria ensinar Uma lição Para nós Que estamos Na mesa De Jesus O maior Não é o que Prega O maior Não é o que Canta O maior Não é o que Aparece mais O maior No reino Ainda Aquele Que serve Aqueles que não Aqueles que não Podem caminhar Contigo Ou eles Se afastam Afastam Você Então os filisteus Disseram Isaac Nós não te queremos Mais Mandou ele embora E ele Fogem para o vale O teu crescimento Não depende do ambiente Vou repetir O teu crescimento Não depende do ambiente Se Deus te chamou Ele te faz crescer Em qualquer lugar Quando Isaac Chegou no vale Cavou Deu água de novo Até no vale Deus faz sair água Pode colocar o obreiro Naquela congregação Ruim Lá no cantinho do vale Não mora ninguém perto Só cave Deus faz jorrar água Até da onde não tem Eu vi um é papai É isso mesmo Só cava Quem faz sair água É Deus Então ele cavou E quando ele cavou Houve contenda Isaac falou O nome do poço é Isaac No hebraico é Isaac Foi para outro lugar cavar Porque ele sabe Que não é o ambiente Qualquer lugar que cava Deus vai fazer sair água Cavou novamente Saiu água Já não tem mais contenda Agora é Sitna Tem inveja Cavou em outro lugar Deus deu crescimento Ele falou Aqui é Reubot O poço da expansão Está pronto para Deus fazer O teu ministério se expandir Vou perguntar Depois de tudo que ouvimos Mesmo os obreiros de Isaac Que vão contender Obreiros de Sitna Que vão invejar Mas Deus está chamando Essa noite Obreiros de Reubot Que quando cavam Deus está largando O ministério Deus está dando crescimento Deus está expandindo Para a glória dele Não, mas não esqueça de ser grato Porque depois de tudo isso Deus falou com Isaac Isaac Eu sou o Deus de teu pai E eu que faço Prosperar na tua vida E o que Isaac fez Gratidão Levantou um altar a Deus E adorou a Ele Depois que Deus começar a fazer Não se esqueça Quem você era E que foi Ele Que te fez chegar até aqui Isaac Isaac chama seu filho Jacó E diz Jacó Tu enganou teu irmão Lembra da primogenitura? Tu me enganou Jacó E aí Rebeca Diz ao filho que ela tanto ama Vai embora Para a casa do teu tio Labão E quando chegar lá Arruma uma mulher No meio da parentela Quem está comigo Diga amém Estou indo para concluir Jacó se levanta E perceba algo Rebeca E Isaac Direcionaram o filho Jacó Para ir para a terra do seu tio Preparou o casamento Para Ismael Não fizeram nada disso Esse é um dos grandes conflitos Em nossas casas Direcionamos uns Esquecemos os outros Mas isso é uma outra mensagem Para outro dia O Jacó então se levanta E segue o conselho da mãe E vai rumo a Padarã Saindo de Berseba No meio do caminho Ele sente sono No cansaço É natural Obreiros cansarem No meio do caminho Mas se você é direcionado Pelo peso da responsabilidade A chamada Ela é Cansativa Mas se você é direcionado Pelo peso da chamada Tu aguenta caminhar Então o Jacó No meio do caminho No pôr do sol Ele vai dormir Olhem para cá Por gentileza Toda atenção é pouca O Jacó não tem um real No bolso Era igual eu e você Não tinha um real Terno Quando ganhava Maior Sapato Fazia assim com os dedos Para ver se servia E vinha para o culto Mas chorava Dava a glória a Deus De ônibus De a pé Assim era Jacó Sabe o que Jacó tinha? Uma pedra Colocou e fez de travesseiro E dormiu Tu já teve noites assim Não esqueci da mensagem não Estou dando tempo Para você lembrar Porque é fácil esquecer E quando ele dormiu Aquela noite Que parecia ser longa Ele teve uma visão Qual é a visão? Ele viu uma escada Que chegava no topo do céu E anjos subindo e descendo E o Senhor com ele Pergunta Quem é a escada? Porque não tem mensagem sem Jesus Se na mensagem não tem Jesus Não é mensagem Coloca outro nome Quem é a escada? A escada que chega no topo E anjos sobem e descem Natanael soube Em breve Vocês verão O filho do homem E os anjos subindo e descendo Só tem uma escada Que leva o nosso ministério A contato com o céu Só tem uma escada Que leva o pecador aos céus E na visão Deus falou com Jacó E disse Jacó Assim como eu fui com teus pais Eu serei contigo Mas Jacó não tem nada Só tem uma pedra Não Deus não te chamou Olhando para aquilo que você tem E o carrega Deus falou Eu sou Deus dos seus pais Eu vou caminhar contigo E eu vou te guardar Na caminhada Lembra? Jacó acordou Ele disse Este aqui não é um outro lugar Quão terrível é este lugar Porque Deus está aqui? Vou repetir Deus está aqui Como se chamava aquele lugar? Até ter um contato com Deus Era luz E aí Jacó disse Este lugar se chamará Betel Betel Lugar de encontro com Deus A casa de Deus Lembra quando Deus apareceu E você não tinha nada? O Isaac já era rico Tinha um altar E Jacó não tinha nada Então o que ele fez? Igual eu e você Lembra no início da fé? Ele pegou a única coisa que ele tinha Era uma pedra Ele pegou a pedra e fez assim Isso que eu tenho Senhor Para te oferecer Eu não sei onde Ele arrumou um pouquinho de óleo Colocou sobre a pedra E falou Aqui é Betel Mas eu faço um voto Senhor Se o Senhor for comigo Se o Senhor me guardar na caminhada Eu voltarei aqui Senhor Pagarei os meus votos Darei o dízimo Deus falou Está combinado Jacó Tenho cinco minutos Jacó foi para a casa do seu tio Saiu de lá rico Cresceu tanto na casa de Labão Que diz o texto O olhar de Labão Não era favorável A expressão hebraica Não é favorável Houve mudanças no semblante É a mesma história de Isaac em Gerar Enquanto tu não cresce Está tudo normal Quando Jacó dentro do ambiente de Labão Começou a crescer Começaram a olhar para ele estranhamente Lembra do semblante de Caim? É só ver Deus usar o Abel Cai o semblante deles É só ver Deus fazer crescer Jacó O olhar deles já não é mais o mesmo Dá uma olhadinha nesse irmão que está do teu lado Dá uma olhadinha no olhar dele Veja como ele está essa noite Se ele está feliz Porque Jesus está trazendo pão para nós essa noite Ou se ele está acostumado só com cutuca Chacoalha Fala para dois ou três Ou se nós estamos acostumados com Deus vai dar vitória Deus vai te honrar Deus vai te levantar por cabeça Chega com essa comidinha estragada Deus está tratando com obreiros e membros e pastores E comigo é pela palavra No movimento nós não crescemos Nos tornamos meninos Mas pela palavra a maturidade e fortificação Ninguém mais pode impedir Jacó de crescer Está rico E como Jacó está rico Ele achou melhor ir embora Sabe por quê? Porque tem horas que o ambiente não te suporta Eu lembro quando os hebreus cresciam no Egito Uma hora tem que parir os hebreus para o deserto Para alcançar Canã Chega uma hora que você cresce tanto Que até faraó Ajuda no crescimento sem saber Chega uma hora que o Egito não te suporta Chega uma hora que Antioquia te leva para fora Chega uma hora Em que Jacó tem que caminhar sozinho Porque Deus fez Porque Deus fez Porque Deus fez Vou corrigir para aqueles que Deus ainda não fez Deus fará Deus fará Qual é um dos segredos ministeriais? Não confronte com Labão Não entre em atrito com Sabalat Tobias e Gesen Por quê? Porque de maneira nenhuma podemos descer no Vale do Ono Porque nós temos uma grande obra Eu não gosto de contar a história da mensagem Mas eu abro um parênteses aqui Acredito que seja a segunda vez na vida Um dia um reverendo americano disse Nunca perca tempo Em atritos Com aqueles que querem impedir o teu crescimento Não dê satisfação E por que não? Porque assim você promove rebeldes Tem pessoas que só querem se promover E quem tem uma grande obra a ser feita Não perde tempo descendo ao Vale do Ono Continue crescendo com humildade Diante dela irá a honra de Deus E Jacó está caminhando sozinho E ele caminhando sozinho Ele vai dormir E agora Deus apareceu a ele novamente E Deus apareceu e disse Jacó Eu sou O Deus de Betel Quando tu não pregava em lugar nenhum Quando tu não tinha dois reais para dar de oferta E ficava com vergonha Quando o diácono passava com a salva Quando tu vinha de a pé Ou de ônibus E não tinha nenhum carro lá fora Hoje está com cinco ternos O carro está bonito As irmãs tem vestidos para escolher bolsa Dependendo do culto E Deus está dizendo Eu sou o Deus de Betel Quando ninguém dava a mínima para ti Jacó Jacó quando olhava para trás Foragido do irmão Foragido do pai Enganador Nome sujo Um passado Um passado terrível Mas eu prosperei na tua vida Jacó Te dei condições Te abençoei Caminhei contigo E te guardei Até aqui Lembra Jacó Lá em Betel Quando numa mensagem ruim Tu chorava Falava em línguas estranhas Agora está difícil até da glória Manda mensagem no WhatsApp Quatro, cinco vezes na hora da mensagem Não sente mais nem aqueles arrepios Na hora do louvor Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu fiz a minha parte Jacó Eu vim aqui para dizer Eu sou aquele Deus que te apareceu e caminhou contigo Estou esperando você fazer a tua parte que me prometeu Jacó Lembra do glória a Deus Lembra das línguas estranhas Lembra do lenço Lembra das orações na madrugada Lembra Jacó quando tu vivia em santidade Quando tu só tinha uma pedra e mais nada E me oferecia Agora não me oferece mais nada Jacó Mas eu fiz a minha parte E estou chamando os obreiros As irmãs, os irmãos, os pastores Os seus me trouxeram Cadê a tua parte? Cadê a tua parte Jacó? Os seus me trouxeram nessa reunião para dizer Eu sou o Deus de Betel Eu não mudei Eu sou o teu Deus Eu sou o mesmo Deus de teus pais O Deus de Betel está em nosso meio essa noite Sabe como Jacó está? Veio o irmãozinho pregar uma hora, só Deus sabe Ficou lendo o mês todo Falou duas palavras erradas Já está lá criticando Críticos de redes sociais Se tornaram soberbos Pregou aqui e ali, aprendeu a falar duas palavras hebraicas A terceira fala tudo errado E aí quando o irmãozinho está pregando Fica olhando de cima embaixo, medindo Quando a irmã canta, nem dá glória a Deus Não falo com ela Está preocupado com o carro lá fora Com o vestido Não estou dizendo que é pecado, não me entenda mal Um dedo de maquiagem Segura o choro Porque se chorar vai borrar Este não é um outro lugar, senão a casa de Deus Este não é um outro lugar, senão a casa de Deus E o Deus de Betel está em nosso meio Eu sou o teu Deus Eu não mudei, eu sou o teu Deus Te prometi caminhar contigo Te guardar na caminhada Eu fiz a minha parte Cadê a tua parte, Jacó? Sinta a presença do Espírito Santo em nosso meio Bem-vindos à casa de Deus E o que Deus quer de nós Essa noite O que Deus falou para Jacó Eu sou o Deus de Betel, Jacó Aquele Deus que te apareceu Quando tu só tinha uma pedra de travesseiro Volte para Betel, Jacó E Jacó demorou um pouco, irmão Para voltar Aí Gênesis 35 Deus fala com ele de novo Estou te esperando em Betel, Jacó Olha o que Jacó fez Hoje é um divisor de águas E é o que precisa ser feito Ele chegou para a esposa e falou Abre a bolsa aí Tu não vai acreditar no que eu vou te dizer Estava tão confortável Porque na época que só tinha uma pedra para dormir Meu irmão, tudo era pecado Santo, santo, santo é o Senhor Agora as coisas estão tão bem Que lá no meio da bolsa Que lá no meio da bolsa tinha até uns deuses estranhos O pregador veio hoje para chacoalhar Para pegar a tua bolsa Para arrancar daí de dentro Aquilo que em Betel tu não tinha Porque para voltar Para voltar a Betel Precisa voltar Com a mesma santidade Aqui eu encerro Eu sou o Deus de Betel Eu sou o teu Deus Eu sou o Deus